Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Tô no altar e já vai começar Violino tocando, a noiva do lado Coração acelerada, aliança chegou Igreja lotada, o padre perguntou Tem alguém contra essa união aqui presente Fale agora ou cale-se pra sempre Eu olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem, caí da cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casado é boa Só perde, bate, solteiro